Oi, galera, antes de começar o vídeo é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser eu vomitando informações em vocês, é sério, eu voltei e eu tenho muita coisa pra falar, mas não dá pra falar só em um vídeo, eu quero falar as coisas mais importantes, o que vai rolar? O Overvoltou mesmo, mas o que vai rolar? Então preste atenção, assista esse vídeo até o final se você quiser participar dos novos sorteios que vão rolar essa semana, vão ser dois sorteios nos próximos dois dias, então assiste esse vídeo sem pular até o final e já deixa o like, beleza? É nóis! Será que eu ainda sei gravar vídeo, Mens? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês, ou melhor, voltando pra vocês com mais um vídeo e dessa vez, obviamente, tem que ser um vlog pra gente trocar ideia, pra explicar tudo, deixar tudo bonitinho, explicadinho pra você que não sabe por que eu sumi mais de um mês, né? Bom galera, tô de volta, tá bom? Tô de volta, queria antes de mais nada agradecer a paciência e a compreensão de todos vocês que ficaram esse tempo todo sem Overmays, sem muitos vídeos, poucos vídeos, as séries saindo uma hora saindo, outra hora não sai, ficar um maior tempo sem vídeo, me perdoem, mas muito obrigado pela consideração de terem a paciência, de me seguirem no Instagram, liberam, Instagram aqui agora, bota aqui, desse tamanho, segue o Over no Instagram pra você não perder nada, tá? É lá que você não perde nada, o Over faz stories, o Over posta as coisas, avisa que saiu vídeo, avisa que vai ter live, avisa que fez cirurgia, avisa que voltou da cirurgia, avisa que emagreceu 2kg, 10kg, 15kg, 21kg, senhores! Um mês e 21 dias, eu emagreci 21kg já, eu fiz a cirurgia com 119, 120kg, quase 120kg, e agora eu estou com 98kg, senhores, o bagulho é louco, mano! Estou muito feliz, pra quem não sabe o que eu estou falando, eu e minha esposa, a gente era magro, engordou junto, e agora fizemos juntos a cirurgia bariátrica com a técnica bypass, e no mesmo dia, eu fiz às 7 da manhã, ela entrou na mesa de cirurgia às 9, se eu não me engano, recuperação igual, tudo junto, perfeito, só rolou algumas complicações que eu vou explicar isso depois, mas hoje não é nem pra falar disso, tá? Só queria deixar claro que, mano, tá tudo bem, tamo de volta, Mendes! Esse vídeo aqui, galera, é mais pra marcar o meu retorno, pra avisar que eu estou de volta, esse vídeo deve estar saindo pra vocês na hora do almoço, um pouquinho antes, tá? Do dia 14 de janeiro, hoje, às 18h, tem gameplay de Detroit Becoming Human, vamos terminar a série de Detroit, vamos terminar a série de Little Hope, vai ter jogo que eu faço aqui de umas doideiras às vezes, Vamos trazer as gameplays, e já tem série nova, engatilhada, que a gente vai gravar ao vivo no meu canal de live, que continua sendo Overman.live, vai ser lá no Facebook ainda, galera, né? Muita gente achou, Overlagou o Facebook, será que acabou o contrato dele, não é mais parceiro? Não, galera, eu tirei uma licença aí, médica, por conta da minha cirurgia, mas tamo de volta. E se tem live, tem vídeo, tem Sparkle também, senhores, vocês lembram do Sparkle? Pois é, a gente fechou uma parceria com a plataforma Sparkle, que é uma rede social que tá aí, já chegando no mercado, tentando ganhar seu espaço, tem muita gente grande lá, em Nerd tá por lá, Jovem Nerd, Overman, tem Maurício Meirelles, Danilo Gentili, tem muita gente chegando nessa rede social, e o nosso grupo tá bombando, mano, mesmo em off, vocês estão entrando lá, muito obrigado, já estamos chegando a 6 mil seguidores lá nessa rede social, e lá, galera, como eu sou parceiro deles e eu ganho uma graninha, eu dou um retorno pra vocês, mano, de graça, só participar da rede social lá, vou deixar o link aqui também, ó, overman.games.sparkle, clica aí, baixa o aplicativo do Sparkle, segue a gente lá com o seu melhor e-mail, faz a sua continha direitinho, sorteios, beleza? Já sorteamos um smartwatch e agora tá rolando o sorteio de um headset gamer, mano, vai ser hoje o sorteio, o sorteio já tá rolando desde quando eu parei, é, quando eu falei, galera, eu vou fazer a cirurgia, na minha última live, se eu não me engano, eu abri o sorteio, fiz o formulário, já tem mais de mil pessoas participando, mas tem que tá lá no Sparkle, over, cadê o formulário? Eu quero participar. Vai no Sparkle, tem o link aí, vou deixar no primeiro comentário fixado o link pra você ir pro Sparkle, tá? Segue nós lá, você vai pedir pra participar do grupo, a nossa equipe vai te autorizar a entrada, tá bom? Entrou? Olha lá a postagem do sorteio do headset, entra lá, vai ter o link do formulário e aí você preenche corretamente, vai pedir o seu e-mail, vai pedir o seu nome, o seu nick e vai pedir o arroba, tá? Você vai preencher, arroba, pulaninho, né? O seu nome no Sparkle, o seu arroba do Sparkle, beleza? Coloca direitinho e você vai tá participando, ainda dá tempo. É hoje o sorteio, mas se for antes, ó, eu vou fazer hoje na live o sorteio, tá? Então hoje é dia 14 de janeiro, na live de hoje que começa às 16 horas em overman.live, eu vou fazer o sorteio do headset, fechou? Dá tempo, vai lá, no meio da live lá eu vou fechar o formulário e vou fazer o sorteio. Fiz o sorteio, na mesma live de hoje já vou abrir o próximo sorteio, senhores. E esse sorteio vai ser amanhã, sim, sorteio hoje, sorteio amanhã pra quem tá no Sparkle, fechou? Então, manos, não esquece, vai lá no Sparkle, segue, participa do sorteio do headset se der tempo ainda, se não der, vai na minha live hoje depois das 16 horas, curte com a gente a zoeira, a gameplay lá, eu vou anunciar o próximo sorteio e como faz pra participar, que já vai ser amanhã, beleza? Então fica ligado e depois já vai ter o terceiro, tá? Quando eu sortear o de amanhã, eu já vou abrir o próximo. Então vai ser loucura, é sorteio pra cacete, tá bom, gente? Falando de prêmios e brincadeiras e tal, galera, nas minhas lives aí, você que não acompanha... Ai, eu não gosto do Facebook, mano! Não posso fazer nada por você, tá, gente? Eu faço live hoje no Facebook e é lá que a gente vai tá. Se você quiser assistir, você vai ter chance de ganhar muitos brindes, tá? Eu vou... Essa semana ainda não, mas na semana que vem eu vou começar a mandar vários gift cards do Google Play, assinatura Netflix, um monte de coisas durante a live, aleatoriamente, só pra assim, ó... Mostrando na tela, você pega o código e adiciona no seu celular. Vai ser assim, assistindo a live você já tem chance de ganhar prêmio, tá bom? Então curta a nossa live lá, voltamos com força total. Todas as séries do canal vão ser gravadas ao vivo na nossa live, tá bom? Então você tem chance, inclusive, de receber um salve e ficar eternizado num vídeo aqui no YouTube e também nas playlists das séries na live, tá bom? Eu tô falando bastante coisa porque eu não quero enrolar muito, tá, galera? Eu só quero realmente deixar muito claro que voltamos, voltamos com força total. O canal Detroit vamos terminar, vamos terminar Little Hope e novas séries vão chegar. O overzão voltou. Esses vlogs falando com vocês, eu quero que estejam aqui todos os meses, né? Todos os meses a gente vai fazer um vlog trocando ideia sobre as novidades, as ideias, pra até vocês me ajudarem em novas ideias, porque vocês que mandam aqui, né? Vocês sabem o que vocês querem assistir. Inclusive, vocês pedem tanto, 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 tanto... GTA Zombies vai voltar, sim. É isso. Até o próximo vídeo. Não quero mais falar nada, não. Tchau. Tchau.